Agora fala conosco Mariane Xavier, ela que é uma das coordenadoras do projeto Estação Arte Robótica, que hoje está aqui em Sertãozinho e ela vai estar contando para a gente um pouco dos detalhes do projeto e desse contato que foi realizado aqui com a Secretaria do Município, no qual acabou dando tudo certo e hoje está sendo realizado esse grande evento. Conta para a gente, Mariane. Nós somos uma produtora de São Paulo, chamada Velone Produções, e a gente trabalha há alguns anos com projetos socioculturais que são desenvolvidos no Brasil inteiro. Aqui no município de Sertãozinho estamos com o projeto Estação Arte Robótica, que é um projeto que tem como objetivo principal a democratização do acesso às artes e aos meios tecnológicos. Então, o projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Estadual, que é a Lei PROAC, e teve como patrocínio a empresa Arliquid, que é uma empresa engajada com causas sociais, já trabalha há algum tempinho com a gente em outras execuções do projeto também, e no caso aqui de Sertãozinho é a empresa que está patrocinando e viabilizando a realização desse projeto. Para dar início à nossa parceria com o município de Sertãozinho, nós fizemos contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que indicou a instituição ADOT, que é uma ONG que acontece no contraturno escolar e contempla jovens com o objetivo de inseri-los no mercado de trabalho. Então, o projeto chega para somatizar essas ações da instituição ADOT e contribui um pouquinho com o desenvolvimento desses jovens através do teatro e através dos meios tecnológicos voltados para a robótica. Está aqui conosco o Zé Luiz, ele que é professor e produtor cultural aqui na cidade de Sertãozinho, ele vai estar falando aqui para a gente sobre esse grande evento que aconteceu junto com os adolescentes, né, do projeto ADOT de Sertãozinho. Bom dia! Conta para a gente os detalhes sobre, principalmente a tua parte, que é a parte cultural. Bom, bom dia! Bom dia, Igor! Bom dia a todos os nossos ouvintes e assistentes! Realmente, esse é um projeto, o projeto de arte robótica, né? Ele é produzido pela Velona e Produções Artísticas de São Paulo, através de um PROAC, e que traz até os municípios do interior um trabalho com adolescentes na área de arte, teatro e de robótica, né? E aqui em Sertãozinho, através da Secretaria de Ação Social, foi escolhida a ADOT. Então, a ADOT montou lá três turmas, né, e a mim coube trabalhar a parte de arte com teatro, e o professor Wagner da FATEC trabalhar robótica, né? É um projeto muito interessante esse, certo? Porque a gente consegue trazer para os jovens, né, uma capacidade deles terem a criatividade na vida. Tanto na questão do teatro, que possibilita isso, e também essa questão da robótica, com todo mundo hoje mecanizado, todo mundo hoje, através de internet, dessas coisas, né? Então, é um projeto muito, muito bom. Ô Zé, para concluir, eu gostaria que você destacasse a importância desse projeto, que é a ADOT, que é o Sertãozinho, que na verdade é um projeto social, mas nós temos visto nessa gestão também um olhar mais amplo para esses adolescentes e jovens também, inserindo dentro do projeto essa parte cultural também. Destaca para a gente a importância de tudo isso. Olha, é extremamente importante isso, né? E a ADOT tem um trabalho maravilhoso em Sertãozinho, já há mais de 30 anos, né? E realmente, nesses projetos, a gente procura trazer para esses adolescentes a questão do protagonismo. Vou te dar um exemplo. Uma das meninas do teatro, ela atrasou, eu achei que ela não viria. Ela chegou, falei, por que você atrasou? Eu estava numa entrevista de emprego na Santa Casa, num primeiro emprego. Olha que coisa maravilhosa, né? Você percebe? E através desses projetos, eles passam a ter uma maior destriza para essas coisas, né? Então, é extremamente importante isso, você capacitar esses jovens. E aí E aí E aí Obrigado.